E aí arquitetos, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo da nossa série de Scrap Mechanic E bora lá que hoje eu vou fazer um episódio um pouquinho diferente Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui Que tá complicando muito a minha vida Véi, eu já fiz mais ou menos uma plantação aqui Ela não tá automática ainda, ou melhor dizendo mecânica E assim, eu consegui colocar esse bagulho aqui E aí quando eu aperto esse botão aqui, ó Ele cospe a água lá, tá vendo? E aí ele consegue regar todo esse campo aqui de terra Aí, esse bagulho, a estrutura dele tá conectada aqui nesse reservatório Tem várias águas Agora eu não preciso ficar pegando água no baldinho e tacando lá Eu consigo colocar tudo nesse reservatório aqui E aí, esse bagulho aqui, ele suga a água pra dentro do reservatório Eu até coloquei um botão aqui, ó Que quando eu ativo esse botão Eu vou esvaziar pra vocês verem, que é mó legal Olha lá, tá aí, esvaziei Tá vendo que tá só dois pontinhos aqui? Pra eu encher a água, eu tenho que deixar essa seta virada pra cima, certo? Pra baixo não pode ser, tem que ser virado pra cima E ele conectado na água Esse aqui é uma bomba de vácuo, ó Eu coloco ela aqui e ele tem que tá virado pra cima E aí, esse botão eu conecto nele Porque aí quando eu ativar esse botão, ó Ele vai sugar toda a água aqui pra dentro, ó E aí ele encheu aqui O botão pode ficar ativado, você pode desativar Esse reservatório, lembrando, ele tem que tá conectado Na mesma estrutura do bagulho que solta a água E eu tenho que ligar esse bagulho aqui Agora eu desliguei, né? Burro! Aí tá conectado, certo? Aí, agora que ele tá conectado Eu conectei um botão nele também Porque toda vez que eu aperto esse botão Ele faz isso Ele solta a água ali Mas ainda não consegui deixar automatizado Porque eu preciso de muitas coisas E pra fazer essas muitas coisas Precisa de um de componente kit Que é esse kit de componente aqui, ó Precisa de muito disso aqui, velho E, mano, eu só tenho um Cês tão vendo, né? Só tem um E aí, o que mais que tá acontecendo? Só pra não enrolar muito A minha plantação tá destruída Porque se eu plantar mais de 10 coisas Os robôzinho vem aqui e destrói E eu não tô conseguindo defender Porque enquanto eu tô fazendo um bagulho Os robô vem aqui e destrói E aí, o que mais tá acontecendo? Aqui, ó Eles destruíram até um pedaço da casa aqui E destruíram também a roda do meu carro Cara, do meu carrinho Que tava tão da hora, ó Ainda dá pra andar Mas tá pichuruco o carrinho E aí, outra coisa que tá acontecendo Mano, o seguinte Quando eu coleto Ah, eu que já destruí metade do meu carro aqui já também, né? Que eu tirei umas coisas dele Outra coisa que tá acontecendo Vamos lá Quando eu coleto os bagulhos Deixa eu tentar explicar aqui Ô meu Deus Vamos lá Aí, deixa eu tacar esse bagulho lá Aí Quando eu coleto os negócios Que fica tudo aqui dentro, certo? Aí eu encosto o meu carro aqui Pro coletor de recursos sugar O que que eu faço? Eu deixo ele aqui E eu pego o meu outro carrinho E eu vou fazer outras coisas, certo? Que eu montei um carrinho só pra eu poder me locomover E aquilo ali atrás Depois eu mostro o que que eu vou fazer com aquilo Aí eu pego o meu carrinho E já explorei uma parte do mapa Só que quando eu chego numa distância, sei lá Mano, uma distância assim mais ou menos Ó, que já perdeu o render lá atrás da minha casa O que que acontece? Tudo na minha base para Então o robô que tá trabalhando pra refinar recursos Ele para, ele pausa O jogo, tipo, não deixa ele ativado Pra quem conhece um pouquinho mais desse esquema de servidor, né? Sabe que isso atrapalha muito Porque você tem que ficar parado Porque é o seguinte Como ele não tá trabalhando Refinando tudo que eu coletei Eu não consigo ir pra longe Aí eu tenho que ficar parado aqui De braço cruzado Esperar ele refinar 475 mil blocos Pra eu poder fazer outra coisa E isso tá atrasando demais O meu lado aqui na evolução Porque eu não consigo deixar o bagulho refinando E fazer outra coisa Eu tô perdendo muito tempo nisso E tô ficando tiltado já Mas enfim Era só isso que eu queria mostrar Que nossa casa já tá tomando forma Mas não tô conseguindo evoluir tanto Por conta dessas cagadinhas que tá acontecendo Dos robô destruir ali E eu não consigo fazer defesa Porque eu não tenho o componente kit Eu não tenho o componente kit Porque eu não consigo sair longe da base E deixar ela trabalhando Porque ela meio que pausa Certo Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu Comenta aí no chat Que eu tento explicar melhor Mas vamos lá Eu falei que o episódio hoje Ia ser um pouquinho diferente Que eu vou fazer o seguinte Aqui A gente tem os nossos desafios E aí Vai Abre Selecionar desafios Aí Eu já passei alguns deles Mas eu passei isso no começo do jogo Que eu tava aprendendo E aí eu vou começar desde o primeiro de novo Vamos lá Esse desafio é muito maneiro Porque eu gosto de desafio, né E ele Opa E ele Ajuda Na sua capacidade De pensar Ele te ajuda A processar mais rápido Várias coisas Certo Vamos lá Não lembro Tá, vamos lá Qual que é o objetivo Esse primeiro desafio aqui Vamos lá Esse primeiro desafio É só isso aqui É eu ir pra lá E tcharam Completei Uau Que difícil Meu Deus Bora pro próximo O objetivo é sempre você chegar No ponto de partir Do ponto de chegada No caso, né Agora, ó Ele tá mostrando que eu devo construir um carro Ou melhor Só reformar um carrinho, né E ele colocou um obstáculo ali na frente Que é muito difícil, né Então vamos lá É Esse Mano Ué Ah Tá aqui Ele mostra Deixa eu ver se dá pra Ah, esse carrinho Eu já arrumei Ele ficou salvo no desafio Pera aí Deixa eu passar aqui Ô Nossa Consegui perder o desafio O que já tava praticamente pronto Deus do céu Socorro Pronto Deixa eu dar um redefinir aqui Só pra mostrar pra vocês Como funciona Ah, o carrinho já tá Totalmente montado É, o carrinho já tá montado Não tem o que fazer Deixa eu Ah, mano Achei que ia voltar do zero Tipo, pra eu fazer tudo de novo E mostrar pra vocês É Tá, vamos fazer assim então Próximo, né É Ah lá Ué Será? É, já tá tudo pronto Porque eu lembro que já no segundo desafio Você tinha que completar o carro Tipo, colocar a roda e o rolamento nele Tá, bora então Vou fazer assim, ó Vou sair aqui E aí vou dar um play de novo Vou selecionar o desafio E vou a partir desse aqui Que eu parei, né Então vamos Eu queria mostrar todos pra vocês Mas vamos a partir desse daqui Do 25, então Aí agora sim Esse aqui eu nunca fiz Sei algumas coisas básicas Ó, eu tenho que apertar aquele botão Pra ativar a ponte Pra eu conseguir passar, beleza? Então bora lá Ó, não tem nenhum carrinho aqui construído Eu tenho que construir tudo do zero Então a gente tem algumas coisas aqui no baú Que a gente vai conseguir usar E aí, vamos lá Vou fazer a fundação do carrinho de metal Pra deixar ele mais pesado Vou botar um aqui Sobrou quatro ainda Tá, vou puxar ele aqui Não, né Dan? Aí, tira aqui, tira aqui Dois pra cá E dois pra cá O ruim é que tem limite de bloco Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso E aí eu já vou até alterar uma coisa aqui, ó Vou puxar dois pra cá Vou deixar o carro mais largo Porque senão ele capota muito fácil Bota uma aqui Bota outra aqui Bota uma rodinha aqui Bota outra rodinha aqui Eu peguei amortecedor? Não, eu peguei só o motor Ahn, vamos lá Eu preciso Tem que ver Porque eu tenho que apertar Eu tenho que descer aqui primeiro Se liga, o que eu tenho que fazer nesse desafio aqui Eu tenho que descer aqui primeiro Bater nesse botão Quando eu bater nesse botão Vai ativar o esquema Vai subir aquela ponte E eu chego no final Então vamos lá Só que eu tenho... Como que eu vou bater nesse? Ah, não Ah, é primeiro Nossa Eu vou ter que fazer dois esquemas Porque eu preciso Eu preciso fazer alguma coisa E encostar nesse X Se eu não me engano Pra ativar essa placa Pra ativar essa porta E eu conseguir apertar o botão Então eu vou ter que fazer dois esquemas aqui Deixa eu pensar Já monó, velho Já monó Deixa eu terminar o carro, né A frente dele vai ser bem reforçada Aqui Opa, opa, opa Errado Aqui Vai ter que ser a nossa rodinha Pra virar pra um lado e pro outro Não dá pra enfeitar muito nesse desafio não Porque você tem limite de peça Então tem que fazer do jeito que você consegue Bota um aqui Tira esse Tira esse Bota aqui Bota um rolamento aqui Outro rolamento aqui Bota a roda aqui Bota a outra roda aqui Vamos ver como é que ele tá Bem Certo O banco A gente vai colocar ele Virado pra lá Com um espacinho Agora Deixa eu fazer assim Ele vai vir pra cá Um 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 só Um só Um só Tá bom Ele vai vir esse pra cá E esse ele vai chegar até aqui Nossa Cara Se liga Esse pistão Não Vai vir mais pra frente aqui Isso garoto Minha cabeça tá milhão Vocês não tão ligado Um pistão vai ali O outro pistão vai aqui Esse pistão vai servir pra ativar o botão do X E esse pistão vai servir pra apertar o botão lá em cima Então a gente vai pôr esse dedo aqui pra apertar o botão Tem necessidade do dedo? Não Mas os caras gostam de enfeitar E aí Vejamos Ah Temos um botão Temos isso Temos isso E certo Depois eu ligo o motor Certo Esse botão que a gente vai pressionar Ele vai ser ligado aqui E no carro Porque quando a gente apertar o número 1 O dedo vai subir Certo Só que eu tenho que ajustar isso aqui Pra subir o máximo que eu conseguir Piu Certo Acho que essa altura tá boa pra apertar o botão E esse botão A gente vai ligar nesse pistão aqui Que vai fazer uma caixinha Já liguei? Ah já liguei E aí liga aqui E aí esse pistão Ele vai subir Acho que 10 de altura tá bom Qualquer coisa a gente ajusta lá Então eu aperto o número 2 Vai ativar o X Que tá mostrando ali Tá vendo? E aí depois eu aperto o número 1 E vai ativar o botão Cara Olha isso Que incrível né Vamos lá Espero que dê certo É Que mais? Tem controlador aqui Mas acho que não tem necessidade do controlador Na real Ih Que mais? Tem mais desafio ali? Não É só isso de obstáculo Esse motorzinho aqui atrás Vai ligar ele aqui Vai ligar Na roda da frente Vai ligar na roda da Frente Vai ir pra frente Vai ligar aqui Vai ligar aqui Direita Esquerda Opa Opa Já tá dando zica Calma 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 Não Priemos Cânico Mas não era pra você Ah Mas que burro Redefinir Tá aqui Aí Volta É porque sai dali Eu já não posso construir mais O que eu fiz? Ah Eu liguei Não Mano O que eu fiz? Por que ele tá Por que eu aperto pro lado Ele tá indo Pra frente Vai virar pra lá Vai virar pra cá Por que Por que eu tô apertando Pra esquerda E ele tá acelerando O carro Mano Olha lá Olha lá Não tá fazendo Ah Eu tô bugando Ah Eu tô bugando a roda Ah Entendido Entendi Eu tô bugando toda a roda Aqui ó Por falta de espaço Agora Agora Eu acho Acho que é isso Tá vendo? Às vezes a gente acha que é fácil É nada Pera Oh meu Deus Aqui 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 Acelera pra frente É os Esse Vai tá viradinho pra direita E esse vai tá viradinho pra direita Certo Nossa Quanta coisa Vamos lá Pra trás Foi Pra frente Foi Tá devagar ainda Virou pra direita Virou pra esquerda Ah Era isso mesmo Aumenta a potência do nosso motor E Lá vamos nós Será que vai dar certo? Vamos lá Mano É um carrinho muito Muito Ruizinho Fiz cagada Por que não vai encostar lá? Burro Ah Acho que já sei O porquê do controlador Essa porta não vai levantar Ixi Tá longe ainda Deixa eu ver O dedo encosta lá Beleza Tá vamos lá Cagou tudo Redefinir Mano Tá vendo? Acho que é um bagulho facinho Chega uma hora que complica o negócio Vamos lá Já sei o porquê que eu vou ter que usar o controlador E já sei porque tem dois rolamentos a mais Recolhe 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 Sobe um pouquinho Vou jogar você aqui Vou jogar você pra cá Dois Será que passa lá? Acho que Vou ter que passar né velho Aí Seguinte Seguinte Esse aqui vai ser virado Esse rolamento vai ser aqui E esse vai ser aqui Aí o dedo Não Aí vai vir o pistão E o dedo aqui Certo Esse pistão vai no No dez Dez encosta Vai no doze Vai O pistão A gente vai conectar No botão E o botão Já tá conectado lá Tava Agora o botão Dois Certo Agora o botão Vou colocar aqui mesmo E vamos colocar um controlador Vai ser aqui atrás mesmo Esse controlador Vai ser ligado Nesse rolamento Por quê? Porque a hora que eu bater O botão Ele vai virar noventa graus Ô meu filho Vira Cadê o botão que eu coloquei? Vamos lá Ah não vai virar Porque eu tenho que tirar daqui Tá virou Tá vendo que virou noventa graus? Certo Vamos lá Aí eu vou botar assim Noventa graus A hora que eu apertar o botão três O dedo vai virar noventa graus E a hora que eu apertar o botão Ele vai fazer Pei Certo? Então bora lá Vamos só ver se a altura Vai dar certo aqui Vamos lá Opa Devagarzinho Carrinho Devagarzinho Meu Deus É difícil controlar os carros Daqui Aí ó Deu certo hein Tá enxergando lá Tá muito potente Aí beleza Tá vendo o dedinho ali né Tá vendo né Aí a gente aperta o botão três Ele vira noventa graus E pei Botão um Uh Faltou um de espaço Nossa Tá muito perto Cara Tá beleza A gente já viu que funciona Bora redefinir E vamos mudar essa fita aqui Bota ele aqui Só vou tirar o dedo Pronto Não Aí ficou Ficou cagado né Será Vou colocar mais um Vou colocar mais um né Pra ter certeza Que vai Ah Não 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 Já ia fazendo cagada É É aqui ó Que tem que aumentar mais um Vou aumentar mais dois Pra ter certeza Agora sim Agora sim Vai dar certo Vamos lá O pistão a gente liga no um E bota ele no dez Que chega lá O rolamento a gente liga no controlador E bota aqui noventa graus E beleza Deixa eu ver Três Certo Um Certo Certo Então bora lá Valendo Devagarzinho Pra não capotar o carro Agora vai Ei Certinho Encostou aqui Apertou três Virou lá Apertou um Ativou o botão Desceu Voltou Correu Virou Olha lá O paredão subiu Mentira Opa Não tá dando certo Levanta Ai meu Deus do céu Eu vou ter que ir de ré Não acredito Mano Na verdade Eu tinha que ter colocado O rolamento ali na ponta Pra não ter esse Pedaço de toco Pra frente Ih Deusica Não acredito Ai 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 Desvira velho Não não Pode desvirar O ruim é que aqui Eu não Se o carro capota Eu perco Eu não consigo Desvirar ele Desvirou no bug Mas desvirou Bora Aí Aí Devagarzinho A gente vai ao longe É que tá Tá muito acelerado O carro E não tem suspensão Aí o carro fica Todo travado Assim Vamos lá 20 segundos Não Minuto e 20 A gente nessa saga Aqui Dá uma acelerada rápida Pra pegar a roda da frente É que eu não pus tração Na roda de trás Por isso que Eu não tô conseguindo Subir direito Aí Vamos passar Nem acredito Mentira Que foi 20 minutos Só pra passar uma tela dessa Ó Chegou Perfeito Bora pro próximo desafio Que agora eu tô empolgado Meu Deus do céu O que eu vou ter que fazer aqui Vou ter que apertar esse botão Esse botão vai ativar Essa caixa E aí eu vou ter que soltar Um bagulho ali Pra poder liberar Alguma coisa lá Tô sabendo legal Vamos lá Aqui ele mostra Mais ou menos Ah Entendi Tá Entendi Aqui Ele mostrou Que eu tenho que fazer Isso aqui Quer dizer Eu tô deduzindo Isso né Aqui ele mostrou Que eu tenho que fazer Um negocinho Porque vai cair Uma caixa ali Então eu tenho que fazer Um esquema Pra pegar o que vai cair Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Quero um lugar legal Pra ir Beleza Vamos lá então Bora fazer nosso carrinho Padrãozinho Que eu gosto de fazer ele sempre Puxa pra cá Esse aqui pode tirar Pra economizar Opa Ah lá Só que eu sempre faço ele errado Um, dois Um, dois Puxa pra cá Puxa mais um Puxa pra cá Bota um rolamento Bota outro rolamento Vixe Por que que ele me deu Duas opções de roda Pra fazer um Um Sei lá Vamos usar roda Of road Porque nós é brabo Vem pra cá Vem vuxi pra cá Vem vuxi pra cá Opa Três e três Beleza Acabou nossos blocos de metal Bora colocar vuxi aqui Vuxi aqui Ele deu quatro rodas Pequenas E duas grandes Aí Errou Vamos usar roda pequena Beleza Bota aqui Tá torto o negócio Tá fora do centro Aí a gente equilibra isso como? Tá fora do centro Ou que eu coloquei errado? Deixa eu ver Tá certo Tá fora Agora tá centralizada Bota esses blocos aqui Pra fazer um pezinho Ah não Ixi Ixi Ah não Tá certo Meu Deus Tô confuso Socorro Alguém me ajuda Tira isso aqui Bota isso aqui Vou fazer Eu tenho que fazer a caixa Eu vou fazer a caixa Na parte de trás Porque a gente Ficou com mais espaço Ótimo Alguém me avisa Que eu não fiz O eixo de rotação Das rodas Que eu coloquei diretão E esqueci Vamos lá Bota aqui Vamos fazer ele agora Bota esse aqui Bota esse aqui Bota esse aqui Esse aqui Esse aqui Nossa velho Meus carros É muito badarosca Aqui velho Mas tudo isso É por conta do limite De estrutura Se não Vamos lá O motor Eu vou usar esse motor Mais potente aqui agora Eu vou botar ele Aqui do lado Aqui na frente mesmo Porque nós é brabo A tração vai ser Na roda traseira Deixa eu ligar aqui Primeiro né Senão ele sai andando Vemos que o carro Tá muito potente Tá correndo a 200 Por hora Ah eu vou colocar Tração na roda dianteira Também Tô nem vendo Puxa aqui Puxa aqui Puxa Roda pra direita Roda pra direita Certo Direita Esquerda Funcionando Tá indo pra frente Tá indo pra trás Esse motor Ele trava na hora Ele é tipo um ABS Você acelera Você acelera ele Quando você solta Ele trava Ele é bom pra Porque ele é um pouco Mais potente Um pouco Tá Não é muito não Aí a gente vai fazer Isso aqui Isso aqui Essa aqui é a nossa caixa Sobrou mais nada Vamos lá Apertar esse botão Apertar o botão Opa Caiu Ah velho Tá maluco Mentira que isso deu certo De primeira assim Só tem que tomar cuidado Pra bolinha não ir longe O ruim é que o carro Tá sem amortecedor Ele tá todo cagado E ele não tá virando Pra frente Porque ele tá sem amortecedor E tá com tração na roda de trás Aí ele empina E não vira Vamos ir de ré Nossa O criador do jogo Veio isso Ele tem um impacto Na hora Falar não Não é possível Que esse maluco Tá fazendo um bagulho desse Truta Vamos lá A gente vai jogar A bolinha aqui Tá tudo ao contrário Eu tô indo de ré A gente vai jogar Essa bolinha aqui Aí Foi Foi a bolinha Tá funcionando Mentira Deu certo De primeira Mentira Acabou Passamos esse Olha que desafio fácil Você tá maluco Bora só mais um Porque já toquei um tempo Vamos lá Próximo Aí Vamos ver O que ele vai pedir Pra fazer A gente tem que pegar a caixa Tem que depositar a bolinha ali É o mesmo esquema É o mesmo carro Não mentira Não dá Ah tem duas bolinhas E essa bolinha tá no alto E aqui ele já não dá dica nenhuma Ele fala Se vira Tá agora Agora a gente tem controlador Tem que fazer tipo uma caçamba Tô real Tô sem ideias Vamos tentar aqui então Pera aí Deixa eu ir lá ver A altura dos negócios né Não dá pra medir isso Esse um bloco A gente tem que pôr aqui Ah a gente pega aqui primeiro Como que eu vou pegar Sendo que não tem botão É por sensor será A gente pega aqui primeiro Vem pra cá E solta aqui Ah ó Tem que ficar ligeiro Porque tem que soltar Essa bolinha aqui Ela não tá na parede Igual o último desafio Tem que soltar aqui Ele deve soltar O outro Bagulho Que a gente vai precisar Colocar Ali Do outro lado É um outro Que a gente vai colocar Aqui Hum Tá Vamos lá Eu vou tentar Montar alguma coisa aqui Se não der certo Aí a gente vê O que faz Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Pronto Frente Trás Opa Tá empinando bem Tem que tomar cuidado Vamos lá Tá Ah mentira Que a bolinha já caiu Todo meu projeto Todo meu projeto foi embora Ah não Ai que Que cocô Todo meu projeto Se foi Mas eu acho que eu já tenho Uma solução aqui Pera aí Eu vou desmontar Isso aqui E isso aqui Pronto Vai cair nossa caixa Certo A gente tem uma ferramenta De solda muito boa É Cadê nossa ferramenta De solda Tá aqui Vamos lá Vou Che Aqui Vou pegar esse E vou soldar Ah não vai dar certo Ai eu tinha que Ah eu vou Sério que eu vou ter que fazer Outra caixinha Não mano É só eu soldar isso aqui Truta Aí virou de ponta cabeça Boa Você eu vou soldar Aqui ó Aqui Boa 06 Aí esse sim Agora liga no controlador Liga o controlador Nesse também Certo Vamos lá Botão 1 Não Pera Isso aqui eu posso tirar Isso aqui eu posso tirar Hum Isso aqui eu não posso tirar Cagou tudo O projeto Cagou tudo De novo No projeto Cagou tudinho Mas eu já achei Solução Vou botar esse tubo aqui E vai ter espaço Pra subir E não vai travar Vamos ver se agora vai Coloquei errado Essa pontinha aqui Agora sim Agora sim Apertou 1 Apertou o number 1 Ele vai voltar 90 graus Eu coloquei o outro Só por desencargo Isso garoto Ah mas tá batendo no banco ainda Não tá Exatamente Mas só pra vocês entenderem A malemolência A malemolência do garoto A sagacidade Você vem com ele aqui Vai encaixar aqui A bolinha Certo Encostou na paredinha Opa Encostou Ah ela tá pequena Subiu aqui Entendeu Era isso que era pra fazer Cara É isso Mas é que tá pequena Se não Se não Se não ia dar Opa Pega a bola Eu já tinha Eu já tinha Eu já tinha esse projeto Não esse né Porque isso aqui Pelo amor de Deus Mas eu já tinha Mais ou menos Esse projeto em mente De pegar essa bolinha E levantar Porque nos episódios Mais pra frente Na nossa série Eu vou precisar Fazer isso Entendeu E aí eu já tava Mais ou menos Com esse projeto Na cabeça Que bom que isso aqui Também ensina a fazer Porque precisa Usar no survival Mas eu vou fazer assim Como tem que fazer ainda Umas modificações Nesse carro E vocês já viram Como que funciona Esses desafios Eu vou deixar isso aqui Pra um próximo vídeo Se você quiser ver Mais desafios desse aqui Por favor Comenta aí Ou deixa o seu like Que assim eu vou saber Que você gostou Desses desafios E vou trazer mais aí Pra gente quebrar a cabeça Beleza? E é isso Então Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilha Comenta, se inscreve no canal E ativa o sino Pra receber a notificação Dos próximos vídeos Até a próxima E valeu